Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! E atendendo a pedidos, eu sei que teve muita gente aí que pediu a terceira parte desse vídeo. Lá do narrador Piruleta, eu estarei assistindo agora a parte 3 do Melhores Memes do Tu é Gay, mano. Naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações e até pra gente rir juntos. Que demais! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Perreita, já sabe o esquema, a Black Shark do negão, isso daqui é pra você beijar à vontade, continuando a sentadinha me dando visualizações e depois disso, sabe, né? É só você se levantar com calma, tá? Primeiro assiste aqui, fala a verdade nos comentários, aí você vai e se levanta nesse friozinho gostoso e vai dar aquela nadadinha com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Agora sem rolação, sem demora, bora para o que interessa direto ou para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, é... Antes de começar o vídeo, eu queria pedir seu like. Se for novo por aqui, se inscreve para mais memes. E aí, eu vou atravessar toda a litoral que eu trazia, eu vou estar litorando? Com certeza, vai, tu atravessou todas as litoral, como é que tu não vai litorar? Enfim, né? Tá ok, vai te torar, né? Essa foi boa. Ai, que delícia! Tá ficando doido? O que tá mandando? Dá uma make-me de negocia de frango aí. De frango? Não, você quer porco. Vai levar? É porco não, você é de frango, cara. Só de olhar aqui. Não, rapaz. Nosso fornecedor traz aqui pra gente. É porco mesmo. Eu tô te falando, cara. Eu conheço tudo de carne, cara. Se você pegar essa faca sua aí, velho, e lá dentro você passa a faca em qualquer canto de velamento. Você traz pra mim, eu vou passar a lima na faca. Tipar o coca em quebra. Não vai... Não vai... Ah, não, cara. Não vai fazer o que eu tô pensando. Ele não vai fazer o que eu tô pensando. É? Então eu peguei essa faca aí, quero ver se ele acerta agora. Caralho, não tô, cara. Que aí, porra? Porra que você leva essa merda, não, cara? É. Dá lá pra ele, lá, vê se ele acerta. É, bando, toma... Vamos ver? Ah, não, cara. É pior. Ô, como é que esse mundo é pequeno, cara? Ô, Jorge, tá trabalhando, hein, cara? Então tá, né? Não vai, não vai, né? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ah! Eu acho que agora eu entendi Da onde tiraram aquela inspiração Daquela cena do chunco em yoga Né? Carada, tá de sacanagem, mano O rebolou na pica dele, né? Tu é que, cara? Não, mano Eu comecei a quicar nele, né? De boa Aí eu perguntei Tu é que, mano? Tu não deixa o rebolar na pica Tu é bem, né? Isso só porque eu tava testando Atenção! Errou! 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 Caraca, tá de sacanagem Conhece Alex Que colou seu cu com durex Conhece Arthur Que colou teu pau no meu cu Eu perguntei dele O que, mano? Ela foi no golo Cara Esses caras só vacilam, cara Como assim, mano? Cara Na broderagem Porra, cara Mano Cara, na boa Esse vídeo me fez sentir Uma vergonha ali De boa, mano Como é isso, cara? Vai, cara Então, tô ligado Tô ligado Vai, cara Vai, velho Vai, velho Se for ver Vai, vai, vai Vai, vai Puta Não acredito Mas que é bom demais A broderagem Isso só porque Tava testando ele Tava testando ele Tava testando ele Fui dar like no clipe da Luisa Sonza Mas lembrei que já tinha Enfim Ainda bem que eu não completei a frase Ele queima Ele queima Ele queima Que isso aqui De novo, de novo Ele queima Calma, calma Grande animal Bravi cruel Sou seu bebê Este é Meu leite Meu nome dessa cena Eu achei que você fosse fêmea Caraca, mano Oi, oi, oi Então, tá? Que que é isso, velho Não, urini Você achou que o cigarro é de graça, é? Achou? Eu vou pagar a cara Mas eu não tenho dinheiro Quem falou que eu quero dinheiro? DJ S2 Nossa, que filme é esse, cara? Você rebolar nele Ele falou Mano, peguei Mano Sempre tem um babaco Eu perguntei Mano, na moral, cara A cada compilado que... Esse último aí, pelo amor, cara Bom, galera, é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido o react O link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo O narrador Peruleta Que também é inscrito aqui do canal Fiquei até surpreso Ele até é membro do canal Me ajuda pra caramba Muito obrigado Sucesso pra você, mano Eu espero que você tenha Mais inscritos ainda aí, beleza? Muito obrigado a todos Aguarde mais vídeos Até a próxima E valeu! Fiquei sabendo que você é um cara Que gosta da espada do negão Mas ao mesmo tempo Ficou tão assustado Que correu Não tô sabendo de espada nenhuma Ah, não, não, não Desculpa, desculpa Olha a espada, espada Longe Ah, o atalho Alexandre Mária E a espada Tchau!